O racismo e a desigualdade de oportunidades para pessoas negras ganharam destaque no Brasil e no mundo em 2020. Episódios de violência de policiais brancos contra cidadãos negros nos Estados Unidos levaram este debate para todas as partes. A luta histórica de mulheres e homens negros por igualdade de direitos e de oportunidades segue mais atual do que nunca, porque falta muito para avançarmos nesse tema. Em Blumenau, um grupo de mulheres lidera as discussões envolvendo o feminismo negro, uma causa que ganha cada vez mais destaque. A gente pode olhar para a nossa região, como é parte de uma sociedade racista, em que o racismo é praticado diariamente. A gente tem casos e de forma até muito agressiva. Se a gente for lembrar do advogado aqui de Blumenau, negro, em que colocaram cartazes nazistas próximo à casa dele, a gente vê que isso acontece e acontece mais frequentemente do que a gente imagina. E eu estou trazendo aqui um exemplo de quando o racismo é expresso de forma ostensiva. Mas a gente pode também identificar essa questão do racismo aqui na nossa região quando a gente entra em alguns ambientes, a própria universidade. Quantas pessoas negras estão na universidade? Não se debate feminismo negro e nem racismo em outros espaços que não sejam progressistas, coletivos, movimentos sociais aqui em Blumenau. Infelizmente, tipo, nós não furamos a bolha. O pessoal ainda é muito resistente, característica de uma cidade extremamente conservadora, que tem no seu passado de colonização, na sua história um flerte com o nazismo, tanto é que Santa Catarina é o segundo estado com mais células nazistas, né? Então, é muito difícil. Claro que dentro da universidade, dentro de cursos de ciências humanas, dentro dos coletivos que dialogam muito com a FURB, a gente tem penetração, sente-se essa necessidade de falar de feminismo negro, de tratar a interseccionalidade, mas fora disso é muito difícil. Entre os grupos que debatem o feminismo negro em Blumenau estão o Movimento de Consciência Negra de Blumenau, Cisne Negro, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da FURB e o Coletivo Feminista de Mulheres Negras, Antonieta de Barros. Cada um destes coletivos tenta mudar a realidade da cidade por meio de debates e de ações que evidenciem este assunto. O Nábia dá um suporte para alguns estudantes, ou para estudantes negros que tenham algum tipo de situação difícil na própria universidade, né? Situações de racismo, e aí acolhe e também move ações nesse sentido. Algumas vezes com o Antonieta, a gente tenta trabalhar, né, auxiliando no projeto de lei, na lei 10.639, né, que muda o currículo escolar, essa lei já tem mais de 10 anos, para trabalhar a cultura afro-brasileira, sem estereótipos, de uma forma multidisciplinar. Então, dentro das escolas, a gente levava a oficina de boneca Biomi, né, fui em algumas escolas fazer isso, também através do Cine Debate, convidando as escolas para ver os nossos filmes. A gente sempre selecionava, né, filme com ou temática racial ou protagonizado por negros que contassem a história negra no Brasil, justamente para contribuir com a lei. Mas o diálogo ainda é muito difícil. A professora da FURB, Halina Macedo Leal, também lidera o GENERA, grupo de pesquisa em gênero, raça e poder, que abrange três linhas de trabalho, o patriarcado e o sexismo, feminismo negro e desenvolvimento, colonialidade e gênero. A linha de pesquisa que é o mais trabalho é o feminismo negro, né, mas a gente ampliou o leque de discussões para conseguir entender o quanto a gente tem um pensamento colonial, então a gente discute isso, né, como é possível desconstruir esse tipo de pensamento. E também a linha do patriarcado e sexismo é para discutir as questões de gênero no sentido mais amplo. Quando a gente fala numa sociedade patriarcal, essa sociedade, ela afeta, inclusive, as pessoas que, enfim, que têm questões de sexualidade ali, né. Então, uma sociedade patriarcal é uma sociedade que é violenta contra homossexuais, por exemplo. Então, a gente também discute isso, né, por isso que é amplo aí. E aí, numa das linhas de pesquisa, aí sim eu discuto a situação das mulheres negras. O que nós estamos percebendo é o quanto há de violência e, um ponto importante, o quanto há de invisibilidade das mulheres negras aqui em Blumenau, ou das pessoas negras em geral, mas, assim, das mulheres negras. É como se não existissem, né. As imagens que são colocadas aí, o que é vendido, né, a respeito de Blumenau, não inclui essas mulheres. E isso traz um sofrimento tremendo, né. Você não existe. É isso que estão dizendo pra você. E nessas minhas pesquisas com relação ao feminismo negro é perceber o quanto isso afeta e afeta a própria construção da identidade das mulheres negras, né. É muito forte. O feminismo negro é uma vertente dentro do movimento feminista que foca nas especificidades das mulheres negras, uma vez que os movimentos sociais hegemônicos muitas vezes não pautam questões que são relativas a essas mulheres. Nesse caso, pra gente entender a situação da mulher negra, a gente tem que entender o que a gente chama de interseccionalidade de opressões, tá. Então, sobre as mulheres negras, recaem as opressões de gênero e de raça, né. É ao mesmo tempo aí. Então, é nesse sentido que as mulheres negras, elas sofrem uma violência, a gente poderia dizer assim, de uma forma mais intensa. Mas não porque elas sofram essa violência, porque o machismo é maior sobre as mulheres negras. É porque junto com o machismo tem o racismo. E aí, essa violência recai sobre as mulheres negras de forma mais intensa. Mas não é que sejam mais machistas, é que junto com o machismo vem o racismo. Eu não gosto muito de falar nessa... O machismo recai muito mais intensamente sobre as mulheres negras. Não, o machismo recai sobre as mulheres. Só que sobre as mulheres negras recai o machismo e o racismo, né. Então, o feminismo negro, ele não só traz a pauta da mulher negra, né. Que lá no começo dos movimentos feministas, em que a mulher estava buscando voto, buscando trabalho e tudo. A gente tem um histórico de uma mulher que trabalhava escravizada, que era a escrava de ganho, né. Que sempre ralou um monte, que é a mulher negra, né. Enquanto tem pautas feministas liberais em relação à sexualidade, querendo amor livre e tudo, um monte de coisa. A gente tem a solidão da mulher negra, o preterimento da mulher negra, celibato e involuntário de mulheres negras. Por que a negra só é vista para transar ou como uma mulher quente, extremamente sexualizada e objetificada, né. Enquanto mulheres brancas são para casar, enquanto mulheres negras mais escuras, pior ainda, tem a sua humanidade mais negada. São vistas só como mulheres para trabalhar, que são fortes. Então, todas essas questões, o feminismo negro, o interseccional, ele vai considerar. Então, o feminismo negro interseccional, ele vai vendo tudo isso. Que a gente não está numa caixa única em ser mulher. Não é apenas ser mulher. Tem a nossa raça, tem o gênero, tem a sexualidade, tem o trabalho, tem a região. Tudo isso a gente considera. Música 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 Obrigado.